Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Gorky, né? Que estava sumido, vocês estavam reclamando, que nem um preguiçozinho. Quando a gente tá gravando ele fica encalorado, aí ele gosta de ficar no piso, entendeu? Mas hoje ele tá aqui. Então Gorky, Hazel e eu, nós somos o clã Vida Selvagem na Cidade e hoje nós vamos falar sobre castração. Existe muita polêmica em torno do assunto da castração, qual que é a necessidade de castrar meu cão, quais que são as vantagens, quais são as desvantagens de colocar o meu cão pra fazer uma cirurgia, um procedimento irreversível, essa questão do comportamento influencia tanto os problemas de saúde. Não se preocupe que hoje nós vamos falar sobre tudo isso e ainda trazer as novas tecnologias que envolvem aí o processo de castração. Fica até o fim que esse vídeo vai ser muito legal, hein? Primeiramente, o que é a castração? A castração é a remoção, no caso das fêmeas, dos ovários e do útero, e no caso dos machos, um procedimento mais simples, a remoção dos testículos, tá bom? Isso que é a castração. Ela tem vários porquês de acontecer. Como eu expliquei, eu vou falar pra vocês todas as vantagens e a desvantagem da castração e o que se aconselha em relação à castração, tá bom? Primeiro de tudo, por que castrar o meu cão? Qual que é a necessidade de eu tirá-lo do estado natural dele, não é mesmo? A verdade é que já tem estudos comprovados que a castração, principalmente no caso de machos, reduz bastante a agressividade, sinais de dominância, marcação de território e vários outros fatores. E também ajuda na diminuição da chance do seu cão desenvolver várias doenças. Isso tanto para os machos quanto para as fêmeas. Hoje eu vou elencar pra vocês sete vantagens de você pensar em castração pro seu cão hoje. Lembrando que eu tenho, como vocês sabem, dois pastores alemães. Gork não é castrado e Hazel é castrado. O que pode soar pra alguns um pouco contraditório, não é mesmo? Se você tem uma opinião, por que um não está castrado ainda? Eu também vou tirar essas dúvidas. Então vamos começar. A questão número um, questões comportamentais. Isso já foi cientificamente comprovado que a castração reduz os níveis de testosterona no macho e ele vai ficar menos agressivo. Seja na interação com outros cães, seja com você mesmo, o tutor. E também vai dessensibilizar alguns comportamentos de marcação de território. Por exemplo, ficar montando na sua perna, né? Aquele comportamento ultra inconveniente que às vezes eles têm com objetos e com as nossas pernas. Esse problema deixa de existir quando você pensa na castração pelas questões comportamentais. A segunda questão é uma questão de saúde. Nós temos várias doenças genéticas, né? No caso do pastor alemão tem a displasia, coxa femoral, e tem a criptorquídea, não é mesmo? A criptorquídea é quando os testículos, um deles não desce, tá bom? Isso é um problema genético. A gente precisa falar sobre esse assunto, porque hoje existem muitos criadores, infelizmente, que não são responsáveis. Se você decidiu adquirir o seu pastor alemão como um investimento, você precisa buscar um caninho sério que faz um controle de genéticas, de doenças, tá bom? Isso é muito importante. Não basta entrar no LX e comprar um filhote, entendeu? Porque quando você não castra um cão com problema genético e você reproduz, você está perpetuando problemas genéticos. E não adianta falar, nossa, isso é uma coisa muito ruim pra se dizer, então o filhote não presta, porque ele não é perfeito, não é isso. Mas existe sim a questão de preservação da raça e de saúde mesmo, tá? Você vai criar pastores e mais pastores que vão ter problemas de saúde, que podem ser abandonados por causa disso, que vão sofrer a vida inteira por isso. Não existe necessidade, tá bom? Número 3, câncer de testículo e doença de próstata só acontecem em cães não castrados. Quando você castra o seu macho, você está diminuindo a chance dele ter qualquer um desses dois problemas, tá bom? Pelos níveis de testosterona. 4, hérnia perineais. E o que é isso? Acontece quando os órgãos do abdômen se deslizam, escorregam, através dos músculos pélvicos enfraquecidos, eles hermiam, tá? E é um procedimento um pouco doloroso, existe cirurgia pra isso, mas se você castrar o seu cão, você pode estar evitando esse problema, que geralmente é visto em machos não castrados. Número 5, piometra. Piometra é um assunto muito sério, acontece em fêmeas. Quando a fêmea não castrada passa pelo processo do cio, logo quando termina, o útero sofre várias mudanças, ele aumenta de tamanho, a imunidade diminui, a fêmea se lambe muito, existe uma facilidade pra proliferação de bactérias, e ali fica um ambiente totalmente infeccioso, tá bom? A piometra pode ser aberta ou fechada, aberta, quando você vai ter sinais, né? Corrimento mal cheiroso, o cão fica frustrado, e você tem a mais perigosa que a fechada, que geralmente os cultores só reparam quando as fêmeas estão em sepsemia, tá? E costuma ser fatal. Quando você castra a fêmea, você elimina a possibilidade da sua fêmea desenvolver piometra, ok? Número 6, gravidez indesejada. Nesse item vão ter pelo menos 3 subtópicos, galera. Primeiramente, o que é uma gravidez indesejada? Quando você tem um pastor macho não castrado, por mais que você não sinta o cheiro das fêmeas no cio, você pode ter certeza que ele tá sentindo. A quilômetros de distância, eu posso estar aqui com o Gork, ele está sentindo o cheiro de uma fêmea no cio, na quadra seguinte, pra vocês terem noção. E todo esse instinto, ele tá acima de muitas coisas que a gente considera, assim, controláveis por nós, não é mesmo? A gente tá falando, por exemplo, de meu cão é adestrado, eu posso andar com ele sem colheira, que ele não vai atravessar a rua por conta de uma fêmea no cio. E vai, tá? Isso é questão, machos não castrados, eles são muito mais suscetíveis a essas questões hormonais e instintivas. Isso é muito importante a gente falar. Quando você tem um cão desse, você tem que ser triplamente responsável, porque o que acontece? Se você mora em casa, você abre a porta, seu cachorro foge. Ele pode ser atropelado, ele pode passar por algum acidente, ou ele pode conseguir fugir mesmo, cruzar com uma fêmea. Eles não têm essa história de, ai, eu só cruzo com o pastor alemão. Eles vão cruzar com a fêmea que estiver no cio, independente do porte. E aí você gera uma superpopulação, que seria aí o nosso segundo sub-item. E essa superpopulação, quem que vai cuidar? Você tem como controlar, digamos que de 10 filhotes, e quem sabe você é super responsável, cuida de todo o processo, ferme e fuga, vacina os filhotes e entrega. Você tem como, de fato, afirmar que durante 14 anos esses filhotes vão viver bem? Ou eles vão parar num abrigo e vão ser sacrificados? Isso tudo é uma coisa muito importante e relevante de se falar. Então, quando você pensa na questão da gravidez indesejada, você está evitando muitas outras questões. Que seu pastor alemão sofra um acidente, que ele seja fujão, e que crie sim uma superpopulação que vai acabar num abrigo sozinha ou sendo sacrificada, tá? Isso é muito importante, se criar consciência. E por fim, número 7, marcação de território. Aquele cheiro horrível de xixi de macho, marcando território pra tudo quanto é lugar. Vai diminuir com a castração, tá bom? Você pode até falar pra mim, Stephanie, mas o Gork faz xixi aí na sua casa, ele marca território, né? Ele já vai fazer quase um ano, ele tem 11 meses. Não, tá? Ele não faz. Porque ainda não chegou uma fêmea no seu. Mas se ele sentir o cheiro de uma fêmea no seu, ele não vai dormir, ele não vai comer, ele vai marcar território em tudo quanto é lugar. E quando você castra o seu cão, diminui a chance de isso acontecer, isso é uma questão na sua vida, tá bom? Essas são as sete vantagens maravilhosas da castração. Agora a gente vai poder falar do procedimento cirúrgico em si. Mas, Stephanie, ok, tá bom, só vantagens. Mas o meu cachorro não vai sentir dor, ele vai ter que passar por uma anestesia. Como é que é esse procedimento? Gente, a gente não tá lá mais em 1900 e bolinha que os cães iam pro açougue pra ser castrados. Não é mais assim. Assim como se você hoje for internado com um apendicite, você vai ter que ir pro centro cirúrgico fazer a cirurgia pra remoção do seu apendice, o seu cão vai passar pela castração. Ele vai ter um anestesista acompanhando o procedimento, ele vai passar por um centro cirúrgico com um cirurgião veterinário responsável, entendeu? Que vai fazer esse procedimento super simples, ele vai tomar uma medicação que vai impedir que ele senta dor de 8 a 12 horas depois do procedimento. E depois você vai com uma receita pra casa pra continuar medicando o seu cão, que é um anti-inflamatório, o antibiótico e o remédio pra dor. É relativamente simples. Eu passei pela castração da Hazel por super tranquilo, tá bom? E você não precisa se preocupar, porque hoje em dia existem muitos recursos pra isso. Então, respondendo a primeira controvérsia da castração, não, não vai doer. Aí nós vamos pra segunda parte, né? Mas a castração, ela vai prejudicar o meu pastor alemão de alguma maneira? Riscos da castração estão associados à idade do pastor alemão e não à castração em si. Foi conduzido um estudo na Universidade da Califórnia, em Davis, em que o médico descobriu que quando o pastor alemão ele é castrado antes de um ano de idade, a chance dele desenvolver distúrbios articulares triplica. Esse é um valor estatístico muito significativo, mas eu não vou parar por aqui, tá? Assim, ah, teve um estudo X aí, eu não vou dizer pra vocês como que é e tudo. Eu vou entrar em detalhes pra vocês entenderem, tá? A gente tá falando de um estudo desenvolvido durante 14 anos e meio. Isso é muita coisa, mais de uma década. e mais de 1.170 pastores alemães foram estudados. Isso é muito significativo, tá? É um material de estudo bem denso. E qual foi a conclusão desse estudo? Vamos lá falar de números pra vocês entenderem. Os pastores alemães não castrados tiveram uma chance de desenvolver distúrbios articulares, tá bom? 7%. Quando os pastores eram castrados antes de um ano de idade, esse número subia pra 21%. Depois de um ano de idade, o número não foi significativo, tá bom? Mesma coisa em relação às fêmeas. Nas fêmeas não castradas, antes de um ano, 5%. Se ela fosse castrada antes de um ano de idade, isso pulava pra 16%. Então isso é um valor estatístico que a gente não tem como ignorar. E aí eu já vou falar sobre os meus cães, né? Porque a Hazel é castrada e o Gork não é. Qual que é a relação aí? Por que você tomou essa decisão? A Hazel, eu já falei da história dela aqui no canal, se você não viu, clica aqui, assiste, que eu falo como foi sofrida a vida dessa cachorrinha. A Hazel veio pra mim com 6 meses. E a médica meio que estimou essa idade pela dentição dela e pelo tamanho, né? Pelo pelo. Então ela virou pra mim e falou assim, Stephanie, espera mais uns 6 meses pra eu poder fazer. E aí a Hazel tava tão doente, ela tava com doença do carrapato, ela tava muito magra, ela era muito desconfiada. Então tinha muitas outras questões pra serem resolvidas antes da castração. Então eu esperei a Hazel completar um ano de idade e ela fez o procedimento cirúrgico de castração. Hoje ela é um cão castrado. O Gork eu não castrei ainda porque eu sou uma pessoa que vou atrás, eu pesquiso muito sobre o assunto antes de tomar uma decisão. E quando eu vi esse estudo randômico em relação aos pastores alemães e o desenvolvimento de doenças articulares, eu tomei a decisão que eu só castraria o Gork depois de um ano, tá? Inclusive já está chegando a época de tomar essa decisão definitivamente porque o Gork já tem 11 meses, tá? Então aí sim, eu já tinha dúvidas e vocês sempre me perguntam aí no canal em relação à postura mais rebaixada do Gork. Eu levei no veterinário, assim que ele poderia fazer o exame de desfazer, que era ideal com 6 meses, eu fiz o exame. E ele tá zerado, mas eu não quero que ele tenha qualquer indício ou problema que da minha parte eu puder evitar, né? De algum problema articular. Que eu sei que é muito doloroso, tá? E eu vou ler pra vocês um trecho do que o pesquisador falou em relação a isso. Distúrbios debilitantes nas articulações podem encurtar a vida útil de um cão de trabalho, impactar seu papel como membro da família. Simplesmente atrasar a castração até que o cão tenha um ano pode reduzir significativamente a chance de um distúrbio articular. E eu acho que é importante levar isso em consideração, tá bom? O nome dele é Dr. Benjamin Hart. Se vocês quiserem atras pesquisar, eu vou pôr o link aqui pra vocês lerem o estudo. Mas você e eu sabemos que existem várias outras questões que envolvem uma decisão. E geralmente é dos homens que dizem Ai, mas se você castrar o seu cão é como se você estivesse se castrando eu vou impedir que o meu cachorro saiba o que é uma relação sexual. E aí a gente precisa falar sobre uma coisa muito séria. Digamos que você chegue pra um homem e diga pra ele Você vai poder ter relações só que uma vez só na sua vida. Imagine quão estressante ia ser a vida desse homem. Quão hormônios iam ficar ali e quão estressado ele seria. É a mesma coisa com cães, tá? Por isso que existe uma relação muito forte. Cães reprodutores geralmente não são cães muito sociáveis com outros animais, tá bom? São cães muito dominantes muito assertivos. Você tem que pensar na qualidade de vida do seu pastor alemão. Quão estressante vai ser pra ele passar por isso toda vez que uma fêmea diferenciam, gente. É muito... É complicado falar sobre esse assunto com pessoas do sexo masculino. Eu sei o que é, mas você tem que pensar nessa questão. Agora eu não julgo também a pessoa que vira e fala assim Stephanie, eu não quero castrar o meu cão. Eu tenho controle. Mas saiba que você vai ter que ter o triplo da responsabilidade. Você não basta ter um cão de guarda. Se você decidiu ter um cão de guarda em apartamento ainda por cima você tem que ter todos os cuidados do mundo em relação aos hormônios. Se você gosta de soltar seu cão lembrar que ele ataca outros machos não castrados. Você tem que lembrar que se você soltar o seu cão e tiver uma fêmea no cio ele pode ir correndo pra essa fêmea no cio. E pastores são cães grandes, tá? Então se você decidiu ter um pastor alemão não castrado assumindo todos os riscos a possibilidade de ele desenvolver problemas de saúde você precisa também ser responsável em relação a como você vai lidar com ele no dia a dia, tá? Só isso. Pra que você não acabe colocando mais cães na rua ou criando ninhadas de cães que você nunca vai ter controle em 100% saber se eles estão bem se eles estão felizes. Isso é muito importante, tá? E aí eu queria falar pra vocês que pra esses tutores mais incomodados existe uma empresa estrangeira que criou um produto chamado Neuticos. Neuticos vem da palavra testículos, né? Testículos. E essa Neuticos criou uma espécie de implante de testículos pra colocar no lugar quando faz a cirurgia de castração. Eles custam que eu pesquisei só 500 dólares o que equivale em real 2.561 reais e 45 centavos só o implante fora que você vai ter que pagar o cirurgião pra fazer você vai pagar o anestesista enfim ainda tem o risco do corpo rejeitar. No início eles fizeram esses implantes de um plástico rígido só que os tutores começaram a reclamar que tinha uma assombração na casa na verdade era lá das partes íntimas do cachorro que ficava fazendo barulho gente eles fizeram recall e transformaram os implantes em silicone tá? Então pros tutores que querem ver as bolinhas do cachorro existe essa empresa chamada Neuticos que faz transplantes de testículos pros animais como eu falei a gente não está mais lá em 1500 os cães eram tratados como animais enfim eram totalmente instrumentalizados eram tratados como qualquer coisa hoje são membros da família existem cirurgia plástica pra cachorro então assim se você decidiu que você não quer castrar o seu cão seja responsável tenha certeza de que se você escolher pela reprodução o seu cão precisa ser 100% saudável pra que você não transmita problemas genéticos pra outros animais né? isso é muito importante e se você decidiu castrar o seu cão eu espero também que você fique tranquilo que vai dar tudo certo seja responsável e escolha aquilo que é melhor dentro da sua possibilidade tá? isso é muito importante faz toda a sua decisão com consciência se você gostou desse vídeo já deixa seu like se inscreva no nosso canal ative as notificações para mais Wild Life na Cidade siga a gente no Instagram é arroba o Wolf Club Oficial e também siga a gente no TikTok é arroba o Wolf Club na Brasil eu queria agradecer pela presença de vocês no canal por vocês estarem estimulando a gente a criar conteúdos cada vez melhores pra vocês isso significa muito a interação que a gente tem nos comentários as dúvidas que vocês trocam comigo isso tudo é muito importante eu queria agradecer vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão fiquem à vontade para escrever nos comentários esse vídeo da castração foi um pedido de vocês tá bom muito obrigada por assistirem beijos para todos e até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau